Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included no nosso desafio aqui em Oasis... Acho que é Oasis, acho que essa era a ideia do nome em inglês, acho que é Oasis que fala. Mas enfim, voltamos aqui ao nosso desafio, depois da live estamos no ciclo 46, 10 duplicantes, 129 mil calorias. A temperatura já está começando a incomodar, a gente não pode deixar essa temperatura chegar até a nossa hangarvore, então já já a gente vai ter que começar a dar conta disso aí. E por enquanto a gente está indo bem, não está indo mal não, mas o que eu preciso fazer agora? Eu preciso aumentar a minha pressão de oxigênio na base. Está muito baixa a minha pressão de oxigênio na base, porque eu só estou trazendo oxigênio com uma bomba. Só tenho uma bomba trazendo oxigênio para a base. E eu preciso aumentar essa pressão, porque eu já tenho 10 duplicantes, e uma bomba só sustenta 5 duplicantes. Então vamos mexer nesse sistema aqui hoje, vamos dar uma mexida aqui e também ver se a gente consegue finalizar a parte dos Drecos. Por enquanto está tudo de boa, o Drecos já está aqui no esquema, deixa eu já pôr aqui para plantar mais. Para cá vou mandar Barrela, Minério Consumível, ainda não tenho Barrela. Barrela está aqui né, eu mandei... Ah tá, ele já vai chegar lá para escavar já. Um ovinho de cuti aqui. Já mandei escavar todo. Beleza, aqui. Geyser de lama fria, ok. A gente tem um geyser, não, uma fumarola de vapor aqui, vapor frio. Tem bastante minério aqui né, bastante cobre. Tem mais ferro aqui, quantidade considerável de carvão. Depois a gente pode até cavar aqui assim ó. Aproveitar isso aqui. Peraí que eu fiz errado. É aqui. E... e... 3 de altura. E aí a gente pode pegar esse ferro aqui depois também. Ok, estou terminando o sistema aqui dos banheiros. A gente está com 10 duplicantes, não pode ficar demorando muito não para fazer os banheiros. Vou virar aqui o lado, vira para cá. Já está quase tudo no esquema aqui ó. Acho que faltou o encanamento. É, já está pronto. Só falta o encanamento do retorno. Que seria... Esse encanamento aqui né. Isso, inventei aqui. E aqui. E aí tem a saída da ponte para cá. Ok, beleza. Já me situei de novo, vamos acelerar. Deixa eu só ver aqui o que eles estão aprontando. Opa. Tá, já está indo para dentro dos reservatórios. Aqui eu vou acumular água poluída. Depois, se a gente precisar de água poluída, a gente tira daqui. O importante é que quanto antes a gente começar a usar os banheiros encanados, mais água a gente vai conseguir acumular. E deixa eu ver... A água precisa voltar e entrar aqui né. Para a gente liberar os banheiros de vez. Então vamos acelerar isso aqui ó. Vou acelerar essa área aqui. Ok. Temperatura corporal. É, temperatura corporal. Como... Como já era esperado já. Vou fazer um sisteminha aqui de... Refrigeração. Acho que eu estou pesquisando já... Isso mesmo. Estou pesquisando já o... Aperfeiçoamento de líquido. Então... Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Isso aqui vai dar para escavar também. É carvão. Eu tenho quanto de carvão? 20 toneladas? Beleza. Vamos resfriar. Uma quantidade considerável de água aí. Só que... Deixa eu pensar aqui. O que eu vou aprontar. Ó. Essa água aqui ó. Tem uma quantidade já boa de água aqui. Acho que eu vou... Eu vou me aproveitar dessa quantidade de água aqui. Está muito longe. É horrível a água longe mano. Água longe é um problema sério. Está a 31 graus essa água aqui. E está a 27. Ela está saindo daqui a quanto? Está saindo a 16. Ah tá. Porque ela está misturando com essa outra aqui. Verdade. Não. Foi de propósito mesmo. É para misturar mesmo essas duas águas. E a gente vai ter um meio termo. E aí eu vou fazer o sistema aqui. Essa bomba vai sair daqui. Então aqui não existe. Ok. Isso aqui também sai fora. E isso aqui sai fora. Termino de construir isso aqui. Aí eu já posso começar a tosar os Drekos. Tem mais Drekos para puxar? No laço? Não tinha? Cadê? Tem mais água ali. Ó o Pacu. Olha aí cara. Pacu. Por que que tem um Pacu aqui? Por que que tem um Pacu aqui? Por que que tem um Pacu aqui? Não me lembro não de ter. Seria interessante eu trazer um Pipe para cá também? Que não né? Que não. Vamos terminar de construir esses blocos aqui. Aí aqui vai virar um. 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 Um estábulo. Comida a rodo. Pelo menos por enquanto. Vamos acertar essa parte do oxigênio aqui. Deixa eu só ver como é que está a tubulação. Eu tenho esse filtro aqui. Beleza. O ideal é que eu puxe. Por duas bombas. Eu posso até pegar por aqui mesmo. Pega por aqui. E aí eu mudo esse sistema para cá. Quase que eu tirei todo o meu dióxido dali. Olha isso. Eu vou construir esse aqui só para eu passar a tubulação. Ó. Terminou a pesquisa. Fazer aqui descontaminação. Beleza. Fazer isso aqui ó. Ó. Não saiu um grama de dióxido de carbono. Perfeito. E essa aqui vai ser a minha saída para o lado esquerdo. Tá. Vamos aumentar essa pressão. Empurrar esse dióxido para baixo. Aqui. Aqui. E aqui. E a gente vai ter. Só que aqui eu vou fazer uma pequena automação aqui. Que é a seguinte. Eu vou colocar aqui. Um sensor de elemento. Na verdade entre essas. É. Aqui. Esses dois aqui. Mas se caso chegar a hidrogênio nessa altura aqui. Na verdade. Não é nem ali né. Na verdade. Pode ser aqui ó. Vamos desconstruir esses blocos aqui entre as bombas. E chegar a hidrogênio nessa altura aqui. As bombas desligam. Certo. Então enquanto for oxigênio. Permanece ligado. E caramba. Acabou meu. Meu metal. Fazer mais um pouquinho de. Agora fazer minério de cobre né. Peguei bastante. Vamos fazer aqui uns. 500 kg de cobre. Temperatura. Ok. Dá para aguentar ainda mais um tempinho. Lembrando que o calor está vindo de fora para dentro. E só tende a aumentar. Então quanto mais rápido eu começar a resfriar essa água aqui. Melhor. Eu estou pensando. Seriamente. Aqui. Mais um duplicante. Vem uma pesquisa. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar a logística. Depois a gente pesquisa o fogão. Por enquanto está de boa. Enquanto está tranquilo. Vamos lá. Escolho o modelo. Opa. 3 ovos de sopeira. Em detrimento de um duplicante com 7 de pecuária e sarado. Não. Eu não gosto de duplicantes com 3 interesses. Não gosto. Prefiro os duplicantes mais especializados. Esse aqui seria um bom duplicante. Mas eu já tenho né. Então vou pegar os ovos. Poderia até adiantar um viveiro. Para elas comem terra. Comem terra. Regolito. E mais alguma coisa. Acho que é minério de ferro. Ou não. É. Acho que é minério de ferro né. Ok. Fecha aqui. Eu vou fazer mais um. E eu acho que isso aqui é o suficiente. Para a gente sustentar os duplicantes. Até a gente ter uma outra fonte de comida. Até essa altura aqui. Eu acho que é o suficiente. E até aqui é de boa. Finalizar aqui. Beleza. Deixa eu ver se já fabricou o fio. Aqui. Deixa eu fazer assim. Que aí. Eu consigo construir de uma vez. Aí. E. Aqui. Enquanto for oxigênio. Fica ligado. Cadê? Ih rapaz. Tô cego. Oxigênio poluído. Deve ser o último né. Não. Não é. Deixa eu mudar a ordem aqui. O oxigênio tá aqui agora. Não encontro com o oxigênio. A bomba puxa. Tá. Acelera aqui. E o banheiro tá pronto. Prontasse hein. Fazer o encanamento aqui. De saída do esgoto. Tudo resolve o problema dos banheiros. E. Tira essa bagaça aqui. Vai começar a sair um monte de água poluída. Onde que tá o germes aqui. Ah tá ali. Eu tô colocando terra poluída. Um ponto pra extração da água poluída. Eu não posso jogar porque aqui é. Conquistamos mais uma proeza. Alguma coisa no chão aqui. Acelera aqui o chão. Olha rapaz. Deu certinho. Eles adoram plantar onde não deve né. Cadê? Pronto. Banheiros garantidos. Vamos separar essa rotina aqui. É. Pode dormir lá no mesmo horário da Jana. Enquanto ninguém. Vamos só fazer mais uma programação mesmo. Dá pra copiar né. Não dá pra copiar. Não dá. Verdade né. Deveria dar pra copiar. Três aqui. Dois aqui. E trabalha. Vamos lá. Rotina três. Rotina três. Rotina três. Dois, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. Pronto. Pronto. Agora o pessoal tá começando já a se encontrar já nos trabalhos. Beleza. Tô um aumento de moral agora. Banho e banheiro. Certo aqui. Só dar uma prioridade pra essa parte aqui. E aqui oxigênio também. Então se bater um gás aqui que não seja oxigênio. A bomba vai desligar. O gás provavelmente vai ser hidrogênio. Então. Tá tudo certo. Já pôr pra fabricar aqui. Cal com casca de ovo. Por enquanto tem três quilos só. É a Jana, né? É. Acho que aqui não dá pra plantar ainda. Ah, ainda dá ainda. Tá vinte e oito graus aqui. Ainda dá pra plantar. Aqui que já tá quente, né? Aqui na ponta. Já tá começando já. Dá problema já. Vou esperar tirar essa água aqui. Tô fazendo besteira já. Tá verdade. Pronto. Peraí, menos o cano. Pronto. Peraí, menos o cano. Pronto. 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 Muito bom. É isso aqui mesmo? Veja de água Ah, tá, eu tenho um de água salgada, né? E um de água, beleza Aqui dá pra 5 6 7, 14 duplicantes Por enquanto, eu tenho 10, beleza Fora os que não estão funcionando Já por temperatura, né? Vou fazer aqui embaixo Um reservatório de água De águas, não de água De águas Será que vai valer a pena? Deixa eu pensar Eu terei que fazer bem pensadinho Pra depois eu poder entrar lá Tá, o ideal então é que eu Isole essa parte É Vou ter que tirar isso daqui Daqui Constrói esse tubo aqui Que seja assim Do lado Eu já tô pensando já no futuro Em outras formas de geração de energia Aqui Aqui Como é que tá esse aumento aqui de pressão da base? Aí, boa, hein? Agora eu tô produzindo oxigênio pra 10 Então, talvez o ideal seria já também tá Trazendo esse oxigênio pro lado de cá Sem essa tubulação aqui, né? É Demorei já Mais um sensor em cada um Como é que tá esse fio aqui? 1.300 1.300 watts Liga aqui Vamos puxar já essa pressão máxima já de oxigênio O mais, melhor De enquanto até aqui Saída aqui Uma saída aqui Lembrando que depois eu tenho que Passar Esse oxigênio, na verdade Pela água aqui, né? Então já tá Sei que errado já, né? Tá, depois a gente inverte Por enquanto eu só preciso da pressão do oxigênio Ele não tá tão quente, não Tá bem tranquilo ainda 37 graus é de boa Quando começa a passar de 40 Tá, ou então eu posso fazer o contrário Eu posso passar só o sistema de Resfriamento por aqui por baixo Em vez de passar o oxigênio pelo Em vez de passar o oxigênio pela tubulação Pela água Eu posso passar a água pela produção de oxigênio Também é uma opção Válida Tá, então aqui eu vou ter 4 de altura Isolado E... Então por enquanto Vai ter... Vou fazer com 5 de altura Porque talvez eu vou... Eu vou aprontar alguma coisa ali Mas só que... Então provavelmente eu vou trabalhar com... Com turbinas aqui Não sei ainda Vamos ver Escolha um modelo O que nós temos aqui? Força e cozinhar Flato lento Aluno lento Turmê Pet de Atlético É um ótimo duplicante Dá pra pegar Dá pra pegar Dá pra pegar Vamos pegar Porque... Vamos ver quem vai ser aqui Foi o Everson Cap Seja bem-vindo Everson Cap Obrigado por se inscrever no canal Mano Obrigado pelo prestígio Seja bem-vindo Tá impresso Mano Pet de velocidade Você já vai chegar Carregando o mundo Nas costas Já se lascou O Jonathan já pode Vestir traje Qual é a outra característica Do Jonathan? Força Então vamos melhorar Ainda mais Essa força aí Vamos colocar o... Opa Pera aí Feito Vamos acertar Essa tubulação Aqui agora Depois eu tenho que puxar Essa tubulação Pro lado de fora Aqui né Por enquanto Aqui é só pra Manter a pressão É Vou ter que puxar Uma ponte pra cá Muito bom Perfeito A água aqui Já tá baixando Olha lá Já baixou a temperatura De novo da água Já tá baixando Já Ahn Vamos pesquisar Agora Começar a tirar Esse material quente Daqui da base Vamos pesquisar Logo aqui A produção de plástico Aqui eu vou ter Um airlock Provavelmente Eu vou fazer Esse airlock Com petróleo Não vou alcançar Aqui né Agora eles alcançam Tô precisando Das hortas No momento Comida Tá de boa Ô gente Termina aqui Por favor Vai Acho que eu já Tenho a barrela Agora hein É O problema De eu trazer A barrela Pra cá Agora É que eu Ainda não Coloquei Pressão De oxigênio Aqui Vamos fazer O seguinte Então Vamos fazer O seguinte Então O removedor Já de dióxido Aqui Começar Já acertar Essa sala A porta Fica aberta E a água Daqui Vem Daqui Dos banheiros Ó A água Pra remoção Vem dos banheiros Então vamos puxar Aquela ponte Zinha Esperta É Pra dar prioridade Pra lá Pode ser Com germes Mesmo Até melhor Até melhor Não quer dizer Que tem um benefício Tá É até melhor Que é uma água Que já tá aí Pra ser usada Aqui Melhor eu levar Por baixo É Aqui não passa Mais nada Se eu fizer Isso aqui Né Pronto E encanamento Por aqui Eu não consigo Mais subir E descer Nada Perfeito Ó O cloro Já chegou Aqui Já Como eu quero Tirar rápido Esse dióxido De carbono Daqui Vamos acelerar Isso aqui Ó O oxigênio Já tá entrando Já A pressão Já começou Aí Já chegou Aqui Já a pressão Pronto 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 Ótimo O que faltou Aqui Vou mudar aqui Para oxigênio Para oxigênio Eu perdi De novo Oxigênio Oxigênio Pronto Agora temos Uma pressão Aí na base De oxigênio Toda vez Que bateu O hidrogênio Aqui A bomba Desliga Tranquilão Tá Aqui É o excedente Do filtro Vem pra cá Ó lá Já vou começar A gastar Para valer Já esse Hidrogênio Aqui Que tá começando A acumular Já de novo Poderia fazer Aqui em cima Aqui logo Aproveitar Isso aqui Já e fazer Ferro Não Nossa Deu certinho Que cagada Como eu não tô querendo usar Muitos glitches Nessa base Aqui Tô querendo fazer Ela mais Mais tranquila Fazer assim Então Aí a gente Vai acumulando Vai acumulando E depois a gente Vê o que faz Tá lá Vamos ver se tá entrando Hidrogênio no sistema Se tiver entrando Hidrogênio A gente muda A altura do Ó Tá dando certo Por enquanto Não tá entrando Nada de hidrogênio Nas bombas de oxigênio Tá, entrou Entrou O ideal então é Vai subir Vai subir mais um Então o ideal Tá entrando aqui Talvez eu acho Que é por causa Da distância Acho que é por causa Da distância Na verdade É essa bomba Aqui que tá Puxando hidrogênio Me parece Que o filtro O sensor Tá muito longe Dela O ideal é Que o sensor Tivesse Mais perto Igual das outras Bombas Ó Ó É essa bomba Aqui que tá Puxando hidrogênio Ela é a que tá Mais distante Do sistema Esse sensor Deveria estar Aqui ó Vou mudar Só pra ver Porque por enquanto Os outros Estão de boa E passou Hidrogênio No filtro Passar esse sensor Pra cá Tá lá É isso mesmo O hidrogênio Tá dando a volta Pela bomba Aqui por cima E ela tá Puxando aqui Nesse canto É o ponto Onde o sensor Tá o problema Não é a altura É ela mesmo Ela tá Puxando hidrogênio Toda hora Acertar isso aqui Ih rapaz O Daniel Daniel tá devagar Pra construir Já foi melhor Ótimo Eu sempre esqueço Essa energia Deixa eu ver aqui Desse lado Aqui Como é que tá É Começou a puxar Também É isso mesmo O problema É a distância Aqui ó Aqui vai dar certo Porque aqui tá Tem sensores Por cima Tudo né Lembrando que Esse sensor Ele só gasta 25 Quando ele ativa Tá Ele não fica Gastando o tempo O tempo inteiro Olha o Trébor aí Bruto Pia aqui Cola aqui Faltou cobre Faltou cobre Faltou não Faltou sim Faltou 5kg de cobre Fazer mais então Fazer mais Uma tonelada Aí beleza O oxigênio Chegou lá Aqui eu já tô Mandando embora O dióxido E aí o cloro Vai assentar Aqui em cima Aqui ó Perfeito Temperatura já Vou fazer um encanamento Aqui ó Eu já fiz a pesquisa Já do encana Já fiz já né Claro Ah já fiz Tá aqui Vamos dessalinizar Aqui já já A água Então vamos fazer Essa pesquisa Construíram aqui Então Essa garrafa Pra cá Aqui eu vou soltar A água poluída Por enquanto Vamos só colocar aqui Pra cá Atrás Salmura E água poluída Ótimo Quem vem lá Ovo de dreco Interessante hein Interessante Apesar Desse duplicante Ser bom Mas os ovinhos de dreco Vão me ajudar Os ovinhos de dreco Olha lá Já tosou já o dreco Ali ó Fazer pra cá Os ovos de dreco Ó Já atingiu a pressão Já do oxigênio E agora resolveu né É agora resolveu Peraí Vamos ver Não entrou Ah caramba Entrou aqui É O sensor tem que subir Um bloco mesmo Tá entrando ainda Um pouquinho ainda A pressão de oxigênio A pressão de oxigênio Tá ficando muito baixa Uma porta end Aqui Ajudaria né A porta end Com sensor de pressão Mais esse aqui De oxigênio Eu acho que é a solução O sensor O sensor ficaria entre as duas bombas Aqui Deixa eu ver O que eu tenho aqui O porta end Aqui Enquanto a lipo oxigênio E a pressão for O maior Pode ser Vou fazer um teste Aqui A porta end Aqui Uma porta end Aqui Sensor de pressão Na verdade Esse sensor de pressão Pode ser único Pra tudo né Sensor de pressão Único Isso Liga aqui Desliga aqui Vou botar a pressão Se tiver acima De 1kg Só pra gente finalizar Aqui Essa bomba Aqui Liga aqui Liga aqui Desliga aqui Sensor liga aqui E aí Então Toda vez que o hidrogênio Vou fazer o único Então Fazer um sistema único Assim Vai ver que o hidrogênio Bater em qualquer uma Dessas alturas aqui Desliga todo o sistema E aí As bombas Continuam produzindo oxigênio Até subir a pressão De novo Tá ótimo Liga aqui Liga aqui E aqui E aqui Liga aqui E é isso Opa Opa É Tá certo Sensor de pressão Aqui Aqui O sensor de elemento E as saídas Nas bombas E aqui E aqui A gente pode aumentar Essa pressão Um pouco Né Pressão máxima Onde é que tá a pressão Aqui Alguma coisa Não tá Ah Tinha a bomba Que tava ligada Ainda Hum Aqui Me parece Que não é um bom lugar Pra Pro sensor Vamos aumentar Essa pressão Aqui Pra 1300 Fazendo por fazer A gente sabe Que não precisa Também Ficar prestando Tanta atenção Naquilo ali Deixa eu ver Que eu vou pesquisar Agora Precisar logo A decoração Aqui Depois a gente Já A gente já tá livre Na verdade Faz tempo Já deu certo Aqui A pressão Chegou onde deveria Aqui já tem Só Já já vai ficar Só Cloro aqui dentro Que a pressão Do oxigênio Não vai deixar O cloro subir E Nós temos Aqui Que trazer Ovo de criatura Ovo de Cadê Trequinho Prioridade 9 Pronto Pronto Tá no lugar Onde deveria Tá Já tenho Duas fibras de caneta Já posso fazer Um traje Já Mas beleza Tem duplicante Ocioso Vamos finalizar Esse episódio Por aqui Acabou meu cobre De novo Mas ele já Tá fabricando Acho que resolveu Aqui o problema Pela altura Que tá o oxigênio Ali já deu pra ver Que resolveu É Como é que tá saindo Isso aqui 37 graus Tá Vamos Já já No próximo episódio A gente vai resolver Esse probleminha Da temperatura Aqui Tudo certo Deixa eu ver Esse filtro Aqui Perfeito Só o oxigênio Passa Muito bom Então Tá ótimo 11 duplicantes Tudo ok A gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau